E aqui temos uma notícia que é boa, boa notícia. O Observatório Social de Florianópolis será relançado nesta quinta-feira com a palestra do advogado Felipe Bozzelli, que atua e é especialista em licitações, da Comissão de Licitações da OAB. Ele fala sobre os desafios, diz aqui o nosso Rafael Martini, no Diário Catarinense, para melhorar a eficiência do poder público municipal e o papel dos empresários e da sociedade no controle das contas públicas. É nisso que nós precisamos avançar, é o controle externo das contas públicas, porque o recurso, se já é escasso, ele precisa ser certeiro e bem aplicado. 3 e 25.